Pega tudo lá, vamo lá. Não, vamo lá. Não, não foi, não foi. Ah, não. Não, não é. Só vou se tu for. Eu convidei pra vim aí, não vai. E eu que na parte queria nem ver não. Minha mulher já me ligou mandando eu ir embora, cara. Ah, mas eu sou desastre, não é? Não, não é? Eu chego nesse morro aqui, ela me manda ir embora. Então, pegou aqui, ó. Vai, vai, se não quer fazer, vai pro pouso aqui, ó. Chega lá nesse campo lá, eu posei o outro dia, lá naquelas duas batidas que eu vim lá, bem no lugar ali, ó. Ali, cara, foi assim, ó. Paradinho, cara. Aí, nem achou, pegou a manhã do morri também. Fiquei duas horas e 48 minutos, não sei, não sei, não sei. Da pô do morro, pegava direto pra frente, assim, ó. E subia na lavoura do Tenoete.